Severance, ou Ruptura, é a minha dica de hoje. Essa série tá no Apple TV+, e faz um tempo que eu já tô com ela aqui na pauta querendo falar, mas eu fiz bem em esperar ela acabar. Por quê? Vou contar pra vocês. Primeiro vamos voltar ao que é Severance, ou Ruptura. É uma série numa distopia, e são tantas séries sobre distopias nos dias de hoje, não é isso? Que a gente fica até meio perdido, mas essa é das melhores parênteses. Talvez seja a melhor série de 2022 até agora, tá? Severance mostra o cotidiano, digamos assim, de quatro pessoas que trabalham numa empresa chamada Lumon. E eles realizam ali um trabalho que a gente não sabe ao certo o que é. É um trabalho ali de que eles ficam buscando números e combinações de números, e eles têm que catalogar esses números, refinar os dados. É uma coisa meio TI, meio biblioteconomia, coisas do tipo. Mas a gente não sabe ao certo o que é, e eu acho que isso vai ficar inclusive pra temporada 2, tá? Já tô dando spoiler aqui. Mas o fato é que essas quatro pessoas, elas trabalham ali e elas passaram, pra poderem trabalhar ali, por um processo chamado Ruptura, ou Severance. O que que é isso? A empresa implanta um chip no cérebro dessas pessoas, e elas, ao subirem no elevador pra entrar na empresa, esquecem de toda a sua vida externa, tá? Quando elas estão ali dentro, elas são só aquelas pessoas ali naquele ambiente. Elas não têm vida lá fora. E quando elas descem o elevador, o contrário. Quando elas chegam fora da empresa, elas não se lembram do que aconteceu lá. É claro, a primeira coisa que vem à cabeça é uma série sobre a nossa relação com o trabalho. E sim, o intuito dos produtores, dos criadores da série é bem esse. É mostrar a nossa relação com o trabalho. Como é que a gente se entrega pro trabalho, e de que forma, até onde a gente tem que se entregar pro trabalho, até onde a nossa vida pessoal e vida profissional se misturam ou não. Durante a pandemia, a gente discutiu isso tanto, não é? E, mas isso é só o, não o pano de fundo, é o que tá à frente, mas tem uma outra, uma série de outras discussões em cima disso. Não só sobre a ética disso, de você misturar vida pessoal com o trabalho, mas sobre relacionamentos. Como que você leva um relacionamento de dentro da sua empresa lá pra fora? Será que isso pode ser misturado? Até onde? Até que ponto isso pode ser misturado? E aí uma série de outros questionamentos, do tipo, a nossa relação com o trabalho, o trabalho que a gente faz. Eu disse no início, né? Que a gente não entende muito bem o que eles estão fazendo. Qual é a relevância do trabalho que a gente faz? Será que aquele trabalho que a gente tá fazendo ali tem uma relevância? Ou a gente, ou nós somos meros operários, meros operários que ficam ali realizando tarefas todos os dias, sem uma relevância, sem que aquilo vá nos trazer alguma coisa. Então, todas essas questões são discutidas ali em severance, em ruptura. Dá pra classificar essa série dentro daquela caixinha de ficção, séries distópicas, drama talvez, não é? E essa série é muito reforçada, a qualidade dela é reforçada pelo elenco. A gente tem o ótimo Adam Scott. O Adam Scott é um ator que eu, sempre que eu vejo a cara dele, eu não me lembro exatamente quais filmes, quais séries eu vi o Adam Scott, mas é um cara que eu sei que vai me entregar uma coisa boa. E o Adam Scott, o protagonista da série, o Mark, protagonista da série, ele entrega, ele sempre entrega. E tem um elenco de apoio ali muito foda, com destaque para John Turturro, que é um dos quatro ali, Patrícia Arquete, que é a chefe deles na empresa, e o Christopher Walken. Christopher Walken, que é um funcionário da empresa de outro departamento, que acaba tendo um tipo de relacionamento com eles, que eu não vou entrar em detalhes. Se eu fosse você, largava tudo o que você está fazendo, tudo o que você está assistindo, tá? E assistiria Ruptura ou Severance do Apple TV Plus, parênteses. Se eu fosse você, também assinaria o Apple TV Plus, porque ele está caminhando a passos largos para ser uma nova HBO. A Apple TV Plus, ao contrário da Netflix, que preza pela quantidade em detrimento da qualidade, não estou falando que não tem nada de qualidade na Netflix, não, tá? É porque, em meio a tanta coisa que é despejada ali todas as semanas, é difícil você achar uma ou duas séries que valham a pena. A Apple TV Plus, qualquer coisa que aparecer ali, você pode assistir, que vale muito a pena. E Severance é uma delas. Então, se eu fosse você, assinaria o Apple TV Plus e prestaria mais atenção a essas séries. Então, assista Severance ou Ruptura, o título em português. Ah, detalhe, esqueci de falar. Dos nove episódios, sete são dirigidos pelo Ben Stiller, o ator Ben Stiller. E eu não esperava que ele fosse um diretor tão bom assim. Outro detalhe que eu esqueci de falar. O nono episódio, nono e último episódio, é daqueles episódios que te deixam grudado na cadeira em função dos acontecimentos, muito bem dirigido e editado, e termina num cliffhanger. Cliffhanger, que são aqueles momentos que dão a deixa para o que vem depois. Absurdo. Absurdo, e eu já estou contando os minutos para a segunda temporada, que eu já chequei vai ter a segunda temporada. Dizem em 2022, eu não acredito que ainda em 2022, nossa temporada, deve ficar para o ano que vem. Então, depois de todos esses parênteses, Severance, Ruptura, é a minha dica de hoje aqui no Esquema Novo.